Isso é um tubo de oxigênio puro e hoje eu vou conseguir respirar três vezes mais tempo embaixo da água. Na verdade não é respirar, né, Ramon? É aguentar, porque com a ajuda disso aqui, meus amigos, eu vou ficar com um pulmão de golfinho, Ramon. Eu vi um vídeo que o cara bafora isso aqui e fica 12 minutos embaixo da água. Recupere, carregar, aumento de energia para locais com baixa oxiginação. Os caras dizem aqui para escalar a montanha. A Made in America, está em português, 9 litros, 150 respiradas um tubete desse aqui, Ramon? O problema é só que eles não colocaram oxigênio, colocaram o monóxido de carboidrato. Ó, deixa eu ver, oxigênio tem um cheiro comum, deixa eu ver, cheiro meio adocicado. É doce, é doce. É, é oxigênio. Caramba, vamos ver como é que faz para usar. Coloca a máscara embaixo do nariz, em cima da boca, com o gatilho, você aperta para ativar. A ideia aqui é a gente fazer um teste, então eu vou tentar ficar embaixo da água o máximo de tempo possível. Aí eu vou dar uns bafos nesse negócio e vamos ver se meu corpo realmente for oxigenado, como está prometendo. Sem nenhum tipo de treinamento, eu deveria conseguir ficar muito mais tempo embaixo da água. Certo, Ramon? Certo. Vamos embora. O teste vai ser muito simples. Primeiro, vou fazer aqui meu tempo máximo embaixo da água. Félix vai cronometrar quanto tempo eu consigo ficar sem esse negócio de oxigênio, sem treino, sem preparo. Só vou dar dez inspiradas profundos aqui. Quando eu entrar embaixo da água, você começa a gravar. Caramba. Quarenta segundos. Quarenta e dois. Bom, agora vamos ver oxigenado. Eu vou fazer minha preparação aqui, ó. Me falar para dar duas a dez. Sem respirar o ar externo. Será que isso aqui é considerado doping? Para forar essa lata inteira. Sabia que eles colocam isso aqui nos cassinos de Las Vegas no ar? Para se aguentar ficar mais tempo, ficar mais acordado, consumir mais e perder mais dinheiro? Sabia não. Eu queria fazer um teste uma vez na vida para fazer provas, fazer teste de QI com e sem oxigênio. Porque teoricamente a gente fica mais inteligente também, né? É o Aquaman mesmo. É o sexto sentido aqui, o poder do Aquaman. Vamos lá, vou dar cinco baforados aqui e vamos para o teste. Um minuto e trinta e três. Caramba, o negócio funciona mesmo, hein? Mas a sensação, tipo, é melhor? Não, a sensação é a mesma. O seu ar só não acaba. Estava lá de boa. Quando deu 40 segundos, estava suave. Na outra já estava louco para levantar. Bom, surpreendente, Ramon. Achei que era uma lata de balela. Mas realmente isso aqui dá um resultado. E a gente conseguiu mensurar aqui na prática com esse teste. Então, para mim, pessoalmente, não tem muita utilidade. Mas funciona. O vídeo que a gente viu é real. Do cara que ficou três vezes mais tempo embaixo da água. Então, está testado. Está aprovado.